Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Um pedacinho! O que vocês me contam, gente? Vamos conversar, vamos conversar! Janine, tudo bem? Who's bad? Boa noite! Chegou uma amiga super mega fã do rei do pop I love you, né amiga? Gente, tem tanta gente que eu fico aqui sentando ver o nome certinho das pessoas Pra não esquecer de ninguém, né? Porque tem bastante gente deixando comentário Fazendo, né? Deixando comentário, curtidas Eu tô muito feliz Com a presença de vocês, viu? Aí tá tudo, tá tudo tranquilo já E, miguxa, você sabe, né? A gente fica ensaiando, a gente fica aqui pra lá e pra cá Depois ainda tem que fazer uns games no MJ Fan Forum, né? Por isso que eu abri agora uma live mais curtinha E pra depois eu ir lá dar o game, né? No MJ Fan Forum João, seja bem-vindo Inácio, seja bem-vindo Olá, gente Pois é, gente A gente fica insistindo bastante, né? Conversando bastante Criando as coisas, né? Fazendo tudo acontecer, né? Oi, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda Pode, pode Deve compartilhar E ajuda a gente aí A alcançar mais pessoas Pode compartilhar, sim Ah, obrigada Imagina Nem tanto assim Como é que tá sendo essa semana pra vocês? A gente tá bem no comecinho, né, gente? Vamos comentar Pra gente poder ter um papo legal Conversar um pouquinho Aproveitar que tamo tudo aqui, né, gente? Aí eu só volto a fazer alguma live Alguma coisa só na próxima segunda-feira Então, eu quero conversar bastante Falta muito pro CD Falta, falta bastante Mas, quando for Eu sempre vou acabar divulgando, né, gente? Então, quem tá esperando aí, ó Espera um pouquinho mais Porque... Vocês sabem, né? Oi, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda Né, gente? Então, vocês sabem Como é que é Não é... Nada é rápido pra... 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 Eu também, né, gente? Demora aqui Dependendo Né? Então, falta um pouquinho ainda Mas, quando sair Vai ter o sorteio Então, não fiquem preocupados Tá bom? Aí... Obrigada Obrigada, gente Por compartilhar Daqui a pouco eu vou cantar um pedacinho de música Do nosso rito do top Também fiquei muito feliz De você ter pego a primeira live aqui, Cris É... É mais um bate-papo Com a galera Conversar, né? Olá, Coca Né? Então, é uma coisa mais assim Vocês falam Eu respondo Eu também, minha linda Eu fico mais... Mais ensaiando Então, eu não tô ficando muito Nos grupos, não Né? Eu fico mais... Ensaiando Fazendo as coisas acontecerem, né, gente? Porque se a gente não correr atrás A gente não consegue chegar, né? Onde a gente deseja E o caminho é longo, né? Né? Uma hora pra outra Que você alcança, né? O... O que deseja O que sonha Então, a primeira coisa Que tem que se fazer Realmente é ter muita fé Confiar muito no seu trabalho Que vai ter várias pessoas Que vão tentar te derrubar Que vão tentar te machucar Né? Vai ter muita aprovação É... Pra... Pra conseguir chegar Onde a gente deseja, né? Não é rápido É demorado E muitas pessoas Não sabem Quanto o artista sofre Pra poder conquistar Um pouquinho de espaço Porque é puxado, gente É puxado É complicado Você tem que querer Muito mesmo, sabe? Tem que querer Muito Pra poder Pra poder Alcançar O objetivo Mas também Não é de uma hora pra outra Você tem que ter muita fé em Deus Pra realmente Chegar a um de desejo Né, gente? Oi, Luciano Seja bem-vindo Ai, lindo Boa noite Deus abençoe você também Você brincou Você perdeu Ah, cantar uma música? Tá bom Vou cantar uma música É... Minha Não Me fez chorar Eu voltarei E cobrarei Terei a minha revanche Não vai me derrubar Não vai, não vai Terei a minha revanche Mesmo que passem mil anos Terei a minha revanche Essa noite Quando dormir Pensará Em mim Verá que nunca Me vencerá E você Terá Sua noite De terror Rapidamente Cantei um pedacinho De música Sim, sim Eu não desisti ainda não Né? E não vou desistir não Eu sei que o caminho É difícil É complicado Mas quando a gente quer Chega, né? Exatamente Já a música Motivou muito Né? Não é... A gente não vê Muitas bandas boas Muitos artistas Bacanas Que... Continuando, né? A gente vê muita coisa assim Não é muito legal Né, gente? Abraço Não é verdade, gente? Então é assim mesmo, né? É... É sonho É objetivo Pra gente poder alcançar É sofrimento, né? Pra dar tudo certo Então... Eu sei bem o que eu tô falando Eu já passei por muita coisa Sim, sim É dificilmente você vai ver Uma música romântica Uma música Que é meia balada Que é aquela coisa assim Que tem uma letra completa Que tem uma música completa Que não tenha É... Duplo sentido Ou coisa do tipo, né? Eu sou muito romantista Eu gosto de música Muito romântica Ou pop dos anos 80, 90 Sabe? Aqueles pop Que não tinha tanta coisa assim Tanto por isso Eu sou fã de Michael Jackson Eu gosto do estilo pop Dele, né? Olha, eu, o Rafael Eu não curto sertanejo Eu nunca curti sertanejo, tá? Mas... Cada um tem um estilo, né? Curte